Você vai ter que fazer strip-tease aqui. Mostrar seu peito. 600 mil? E é, né? Ainda não, tá longe, cara. Tá longe. Aqui. Ah, 530 mil. É, não vai ser agora que vocês vão ver o mamilo dele. Alfredo, ainda tem gente reclamando que a gente tá fazendo vídeo sem ensinar nada. Poxa, cara, aí eu pensei nisso, entendeu? Aí eu fiz uma lista de tudo isso. A gente ficou com dor na consciência, na verdade. Eu fiquei com dor na consciência, deixa eu fazer. Estava triste assim em casa, aí eu fiz uma lista com tudo que a gente ensinou no vídeo 18. Só no vídeo 18? Ah, só no 18? Só no 18. E o que a gente ensinou no vídeo 18? O 26, você que tá vendo aqui, ali e ali também. 26 coisas só no vídeo 18. O cara falou assim, perdi 33 minutos na minha vida vendo esse vídeo que poderia ser resumido em 10 minutos. Aí eu falei assim, cara, não é possível que eu não ensinei nada. Aí eu listei 26 coisas. Então vamos lá, o que você fez aí? Primeira coisa que eu mostrei lá, função do setup. A função do XMP. O que era o negócio da memória, a gente falou o que era. Função da prioridade de boot. A opção da tecla pra iniciar o computador em discos de boot diferente. Exatamente. Que negócio é fio e tal. Como iniciar com ferramenta de boot no Mac? Que tu falou. Do comand lá, não foi? Exatamente. A explicação dos fãs. As velocidades dos fãs. A gente explicou a função dos 4 pinos do fio do fã. Que eu falei que o 4 pin era de rotação, não sei o que. Sobre a temperatura do ambiente. Exatamente. Falei que influenciava. O que mais? A explicação dos motivos de não colocar o fã da placa de vídeo no máximo. Falei que poderia derreter a soda, a vibração. Como achar boot em placas mais antigas. Exatamente. As opções de boot. Exatamente. Falei também a diferença do teclado da BNT pra BNT2. Caraca. A explicação das possibilidades de instalação do Windows sem o serial. É, que é a que você exclui, que as vezes o cara não sabe o que dá. Sim. Explicação das funções da atualização e personalização da hora. Na hora de instalar o Windows. É. Que os negócios ou atualizam ou personalizam. É bom atualizar. Sobre particionamentos. A gente fez partição, não foi? Sim. Explicação de como particionar os discos que a gente botou lá. Também. Explicação do Windows fazer backup automático. Exatamente. Que o cara perde tudo quando formata. Explicação de como a marca do pendrive o dispositivo influencia no processo de instalação. Que o dispositivo ruim é mais lento. Os melhores são mais rápidos. Como ter que retirar o pendrive pra não reinicializar a instalação. E aí não ficar voltando, né? É isso. Que os alunos fazem ficar voltando o tempo todo. É. Processo de instalação básica do Windows. É só. Passa, passa, avança, avança. Que aí tem gente que resumiu a isso, né? Avança, 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 avança. É, não foi isso que a gente fez. Só o cara assistiu o vídeo. Explicação de como o Windows armazena e envia os dados. Explicação de como entrar no modo desenvolvedor. Exatamente, o que a gente fez também. Explicação do Windows 10 e outros sistemas operários reconhecem os dados sozinhos. Que aí o cara não precisa baixar mais nada, é só instalar. É, como o computador com SSD funciona mais rápido. A gente falou várias vezes. Exatamente. Explicou. Como utilizar o SSD e o HD. Como que a gente bota? Quem que a gente bota no SSD e quem que bota no HD. Como formatar e criar a tabela de alocação com o Windows 10. Exatamente. E também, o último, como instalar os programas dos arquivos no SSD e no HD. E o cara falou pra mim, não aprendo, não ensinou nada. É. Eu acho que vocês não estão assistindo o suficiente. As pessoas pensam assim, a gente fala besteira, anula tudo. É tudo. É porque um professor não pode falar besteira. Exatamente. Eu acho que um dia isso vai mudar. Então, a gente vai, nesse vídeo, responder algumas perguntas e outras perguntas. Então, fica atento. A gente vai falar besteira? Vai. Mas vai vir um monte de coisa legal aí pra você nesse vídeo que começa agora. Você vai me desculpar a brincadeira aí, mas né? Evrônido J. Travieira. Não. Ah, não dá aí. E aí, Venom? Ah. Caralho. E aí, Venom? Eu odeio lidar com amadores, cara. Vai lá. O cara fala pra mim. Já tá feita a entrada. Ah, entrada. Então, vamos lá. Ô, Ivandro. Vambora, Ivandro. Porra. Vambora aí, Venom. Beleza. Estamos de volta aqui em mais um episódio. Tem meu dedinho assim que eu faço com os alunos assim. Por quê? Porque eu quero dar só um pedacinho. Menos viadagem. Não dá pra ser viado. Eu tento. Sem piadas. Eu tento, mas o editor, você tá dando só material pro Michel. A gente veio aqui pra responder dessa vez as perguntas, as dúvidas dos vídeos 17 que foi preparando o pendrive pro Windows. Yes. E 18 que foi instalando o Windows. Exato. A gente acabou juntando os dois aí. E teve um monte de perguntas. Inclusive, eu tô usando esses dois vídeos nas minhas aulas. É mesmo? Porque eu tô dando aula disso pro pessoal do ensino médio. Aí. Aí eu vou lá. Ah, professor, eu fiquei com dúvida. Ah, se eu sou vídeo com esse vídeo? Porque é igualzinho que eu explico não. Só que muito melhor, porque tem eu. Não. Na sua aula não tem você. Só eu falando besteira, falando todas as minhas coisas super engraçadas. As pessoas adoram. No início você viu, né? A quantidade de coisa que a gente ensina numa aula. Se você acha que por besteira a gente não tá ensinando nada, eu acho que eu recomendo você clicar na playlist e ver tudo de novo. Que vale a pena. Exatamente, com certeza. Pode começar você agora. Evandro J. Vieira. Olá, professores. E aqueles comandos... Ah... Não, não. Olá, professores. Vírgula. E aqueles comandos pelo prompt para preparar o pendrive para boot. Entrar pelo diskpart, create partition e tal. Eu uso desta forma para tornar bootável. Fale um pouco sobre isso se é possível, né? E abraço. Calma aí. Tem uma outra mensagem que junta, essa que eu vou ler. Que é a do Johnny VB. Vocês não acham que seria melhor ensinar a deixar o pendrive bootável pelo comando do DOS? Porque é mais rápido do que baixando o programa. Aí depois é só extrair a ISO com o WinRAR para dentro do pendrive. Cara, tem tantos problemas nessa frase. Porque primeiro, o cara tem que usar o prompt. Segundo, ele tem que conhecer os comandos. Terceiro, não é um comando só. Não, são vários comandos. Quarto, o cara tem que saber o que é o ISO. Como usar um programa para abrir a ISO para poder pegar. Ou você baixa o Yumi. E clica três vezes e ele faz. Clica três vezes e ele faz. Cara, você não vai convencer a gente que é mais fácil, tá? Não estou questionando a sua técnica. Talvez seja mais fácil para você. Com certeza. Mas a gente tem meio milhão de pessoas aqui. Meio milhão de pessoas vão aprender muito mais fácil a utilizar o Yumi do que utilizar o command. Certo? Não tem nada de errado você fazer. Agora, falar que isso é mais fácil para tentar empurrar a sua técnica... Não, e teve até um cara que eu respondi e falei, cara, não é mais fácil. Se eu tenho que digitar tanta coisa, os olhos que a gente está querendo atingir é aqueles olhos que estão. Exatamente. O que já sabe vai fazer facinho e o que não sabe vai ter uma dificuldadezinha tal vez, mas vai fazer também. Aí cai de novo naquele negócio que eu falei no vídeo anterior, que a gente gravou há poucos segundos atrás, se você viu o vídeo anterior. Aquela aula de física chata pra caramba quando você era adolescente falava que eu não aguento, aquele professor fala uma coisa que eu não estou entendendo. É exatamente esse tipo de pessoa que você está caminhando para virar. Então abre o teu olho aí. E vou falar em isso, tem a mensagem do Ronivon. Ronivon? Cara, Deus queira que seu nome não seja Ronivon. Cara, Ronivon era um cantor da minha época. Da sua época. Porque eu era criança. Da tua época, mas era dos nossos pais, né? Exatamente. Não era da tua época não, cara. Não, era da minha época porque eu juntou com a época dos meus pais. Veio lá dos meus pais e aí eu tinha chacrinha na minha época. Então o Ronivon ia muito no chacrinha. Enfim, está aparecendo aí o Ronivon que o Michel está colocando aí para vocês. E ele está perguntando o que é uma ISO. Qual a função da ISO? A ISO é uma imagem de um programa. Isso. É um CD ou um arquivo. É a cópia exata do... É uma imagem de uma cópia. Exatamente. Ao invés de você ter um DVD, você tem um arquivo que representa esse DVD. Exatamente. De um programa, de um filme, de um jogo. Então você tem que transformar essa tua mídia em uma mídia igual àquela anterior. Você quer espelhar uma mídia para outra, aí você utiliza ISO. Se você viu... Quem assistiu o vídeo lá da gente estar baixando o Windows, né? Colocando no pen drive, você baixa mais ISO. Quer dizer, você baixa uma imagem do DVD de instalação do Windows. Como se eu tivesse comprado um DVD. Isso. Na verdade, eu não comprei um DVD. Eu estou baixando exatamente o arquivo que está lá naquele DVD para eu poder gerar um DVD igual. No nosso caso, não um DVD. Em pen drive. Em pen drive. Todos os arquivos do Windows estão compactados e juntos em um arquivo. Exatamente. Que é o arquivo Windows. Exato. A próxima mensagem aí. Marcelo Magalhães. Guarabara. Foto de identidade, né, cara? Tomara que seja bonito assim nessa identidade. Guarabara. Acho que você esqueceu de falar sobre a capacidade mínima requerida para pen drive para efetuar a instalação do Windows 10. Esquecemos mesmo. É verdade. Teve um monte de gente que falou isso. Marcelo, muito obrigado. Mas, na verdade, o que a gente precisa? 4 GB. Do tamanho da ISO e mais um pouquinho. Sabe, porque a gente tem uma gestão de arquivo ali, ele vai fazer bootable e tal. É o tamanho da ISO. Mas aí depende também porque, se você reparar, a primeira versão do Windows 10 tinha 2 GB e 800 e pouquinho. Aí, agora, a última, uma das mais recentes, ela tem 3 GB e 400. Então, provavelmente, daqui a alguns tempos... Vai ter mais. Vai ter mais atualizações que já vai vir direto no site da Microsoft. É, basicamente, você tem que olhar o tamanho da ISO que você baixou e você tem que ter um pen drive acima desse tamanho. Exatamente. Exatamente. Mas, muito obrigado, Marcelo, por ter avisado aí. A gente realmente não falou. Você está certo. O Conta Técnico disse o seguinte. Conta Técnico. Ele te bota uma fila de técnico e fala 1, 2, 3, 4... Boa essa, né? Yumi é bom para fazer multiboot. O Yumi está dizendo que é bom, né? É uma ferramenta boa para fazer multiboot. O ruim é que ele formata em Master Boot Record, em MBR, o que dificulta a instalação em um BIOS UEFI. Isso. O Rufus é uma boa alternativa, porém não faz multiboot. Então, tipo, tem um que faz um melhor, outro faz outro que não faz. Então, se você tiver dificuldade de botar com BIOS no UEFI, você desabilita o UEFI e bota o Legacy. Entendi. Vai funcionar. Tá lá no seu BIOS. Legacy, UEFI, você troca de UEFI para Legacy. E vai funcionar. É, porque UEFI é o boot novo, o Legacy é o antigo. Uhum. Vai funcionar normal. Vai no setup e configura. É. Setup, você vê o videozinho lá, a gente explicou como é que entra no setup. E depois que ele entra no setup, instala, depois ele pode até voltar para o novo. Sim. Não tem problema. Fica a dica aí. Ah, assim, uma coisa a mais você vai ter que fazer, mas... E o Rufus? O Rufus é o que? Para explicar para a galera aí que não sabe. É. O UMI, ele faz multiboot. O que quer dizer o quê? Que eu posso botar vários sistemas operacionais no pen drive. Eu posso... No mesmo pen drive tem a instalação do Windows, do Linux e do... Sei lá, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, do Highless Boot para quebrar senha, esse monte de coisa. O Rufus só bota de 1. Ah. Mas assim, é uma boa ferramenta também. Teve um cara que falou assim... Teve um cara que falou assim... Como esse especialista não conhece o Rufus? Porque eu não quis usar. Próximo, faz seu canal. Tá agressivão, ele hoje. É, mas... O cara pode usar qualquer um dos dois, né, cara? É difícil, é difícil. Fazendo, não tem problema. É isso. Eu vou ler essa que é grande, ó. O Márcio José disse o seguinte... Tem um notebook com Windows 10, original, e tem que formatar esse notebook. Beleza. Mas sem ter que comprar um novo Windows para instalar, pois seria por isso, segundo ele. Será que eu posso, um, copiar o serial desse Windows, dois, formatar ele, e três, instalar o Windows com o antigo serial? Esse processo daria certo? Sim, se você tem o serial, só digitar o serial de novo. Exatamente. E se por acaso der problema... Às vezes dá problema no serial quando você troca uma placa, você faz uma atualização de hardware, aí o próprio sistema operacional reclama. Isso. Se você, como disse aqui, que seu notebook é 10, original, se ele parar de funcionar o seu serial que você anotar, você pega o telefone 0800 da Microsoft, cara, é impressionantemente rápido. Eu tive esse mesmo problema com o Windows que eu comprei aqui. Tive o mesmo problema. Você liga, ele fala assim, em alguns... É impressionante. Ele fala assim, já identificamos seu número, em alguns minutos um atendente vai ligar para você. Deu 30 segundos, você não precisa ficar na fila escutando musiquinha, cara. Desliga, né? Desliga, e alguém da Microsoft te liga. Qual é o seu problema? Isso aqui, tal, tal, tal. Ele vai pedir algumas informações, ou ele vai reabilitar o seu serial, ou ele vai te dar um serial novo, que foi o caso que aconteceu com ele. O serial só pode rodar em uma máquina. Exatamente. Exatamente. Então, fique tranquilo, se realmente ele é original, não se preocupe, conte com a Microsoft. A gente não está recebendo dinheiro para isso. Qualquer dúvida, você procura aquele vídeo famoso na internet, como é que é? Qual? Mulher maluca versus atendente da Microsoft. É muito bom, muito bom. Pode procurar aí. Você que é novo e não conhece, você está na hora de conhecer. Vale a pena, vale a pena. A próxima mensagem é você. Seu Milo Carvalho. Alfredo, desculpa, me ignorante. Você não é ignorante, rapaz. Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus, uma pessoa iluminada. Sapo boi azul. Minha ignorância, mas quero um Note. Rapaz, eu não entendi. É, ele está dizendo que ele quer um netbook. É, eu já não sei se é Net ou se é Note. Vamos considerar o que ele escreveu. Tá, netbook. Ele quer um netbook. Pode ter dois sistemas operativos. É, porque ele deve ser de Portugal ou de Angola e eles chamam de sistema operativo. Ele quer, num netbook, segundo está escrito aqui, ele quer botar mais de um sistema operacional tipo Windows 7 e Windows 10. Rola? Depende do netbook. Tinha os netbooks antigamente que eles viam com cartão de memória. Era um cartão de memória de 7g. Aí não rolava nem o Windows. Não rolava nem o Windows. Mas tinha essas coisas lá. Se for netbook mesmo, cara, e ele tiver HD, rola você instalar. Mas normalmente os HDs são bem pequenininhos, então não vai ser vantagem você ter dois. É. Se for notebook, aí não tem problema. Pode botar os dois. Pode. Igual quando eu vou dar aula. Não tem problema. Eu dou aula também com três sistemas operacionais. Eu ligo no MacOS, às vezes eu dou boot no Windows 10, às vezes eu dou boot no Ubuntu para mostrar que os servidores funcionam, comunicação entre eles. Sem problema nenhum, cara. Não tem problema. Se for um netbook, ele é uma máquina limitada. Tanto de processamento, quanto de disco, quanto de memória. Ela é toda limitada. Então, aí a gente não recomenda. Nem fabrica mais. Os netbooks já morreram. É. É que o pessoal tem muita dúvida. Eu vi muita dúvida assim. Eles acham que ter três sistemas operacionais na máquina deixa a máquina pesada. Não, você vai usar uma só. É. Os três sistemas operacionais... Pra vocês entenderem como tem mais dúvida, os três estão instalados. Uhum. Mas você executa um por vez. Você não abre os três ao mesmo tempo. Isso. E a partir do momento que você executa o primeiro, os outros recursos estão ocupando espaço ali, mas eles não são utilizados. Você gasta HD. HD, isso. Armazenamento você perde. Mas HD é? É. Não. A não ser que você esteja utilizando virtualização. Aí o papo é outro. Exatamente. É aquela atualização. Aí já era. A última mensagem desse vídeo, que é o 17, da preparação pro Windows, foi do Jefferson Barcelos, que ele disse o seguinte. Qual programa usa pra baixar os drivers da máquina? Ah, eu gostei dessa mensagem. É, tudo bem. E pra ter uma inicialização mais rápida, posso simplesmente ocultar o serviço da Microsoft e desabilitar todos os outros programas da inicialização? Basicamente ele quer aquele programa lá, porque quando a gente formatava a máquina ele perdia todos os drivers. Isso. E ele quer baixar de novo. Qual que você recomenda? O Windows 10 hoje em dia reconhece tudo. Sim. Se ele não reconhecer, ele entra no site do fabricante e baixa pra você sozinho. Tu vê até o recurso de NVIDIA aparecendo no cliente e tal. Mas se por um acaso não funcionar, você pode usar Easy Driver, você pode usar drive magíssimo pra fazer backup. Eu até passo esses programas pra usar longe nas aulas de montagem e manutenção que eu dou. Que aí eu falo pra eles assim, ó, você pode usar o Easy Driver pra fazer o download. Aí tem a versão que é paga, que baixa mais rápido. Tem a versão que é gratuita, que baixa 15kbps. Aí depende de você. O que eu uso pra mim, pra trabalhar, é um pack de driver. Tem um drive pack. Eu não sei quem foi que fez. Eu não sei quem fez, assiste o vídeo e bota embaixo. Que o cara fez um pack de 8GB só de drive. Nossa. Aí tu bota lá e ele reconhece. Mas aí acaba ficando desatualizado, né? Ah, mas você instala o drive e ele atualiza logo em seguida, né? É, porque aí ele vai dizer que tá diferente e ele vai atualizar. Então, é verdade. É verdade. Eu uso o drive pack, cara, que é esse packzão de drivers. Seja feliz. Então essas foram as mensagens do vídeo 17. Vamos agora pras mensagens do vídeo 18. Eu vou começar aqui com o Charles Santos. Eu nunca quis sair do Windows 7. Vai ser muito legal também. Quando me falaram que instala o Windows 10 na máquina, quando a gente falou na aula, eu não aguentei e fiz o meu antes de vocês. E só posso dizer uma coisa, o Windows 10 é uma delícia cara. É uma delícia cara mesmo, cara. Cara, é... Muita gente fala pra mim, ah não, eu tô com o Windows 7 ainda, porque o 10 não vai rodar. O 10, às vezes, é mais rápido, mais leve do que o 10. Porque o 10, atualmente, ele tá conseguindo usar melhor os recursos de hardware das máquinas. Sim. Então, só se o computador for muito de 12 anos, aí não vai funcionar. Mas agora de 8 anos pra cá, cara, qualquer um que você instalar. É o Windows 10, cara. Vai no Windows 10. A máquina virtual no Windows 10. Só não ganha do Windows XP, né? Ganha aquela máquina virtual pequenininha, mas quem vai rodar o que no Windows XP? Não roda nada. Não roda. Porque assim, eu vejo muita gente falando assim, o Windows 10 é muito ruim. Mas não é que é ruim. É porque o cara tá com... Ele não se acostuma com uma interface nova. É, né? Aí ele fala que é ruim, mas é melhor. Ele consegue aproveitar recurso de hardware. Não tô dizendo que o Windows é bom pra você que é hater aí. Vai falar, ah, mas o Windows... Calma, a gente tá falando normal, né? O Windows 10, ele é bem bom mesmo. Não tô dizendo que o Windows é bom pra você que é hater aí. Não, eu tô gostando pra caramba. Eu tô usando em máquina virtual aqui. E na máquina, na nossa máquina, a gente roda o Windows 10. E também tem o seguinte, ah, meu computador é muito velho e não vai rodar. Você pode instalar o Windows 10 e ter uma opção lá de desabilitar alguns recursos. Que é o que ele perguntou aqui. É, você tem como desabilitar. O que o outro perguntou há algum tempo atrás. Algum vídeo, né? A gente tem essa palavra. Então, cara, seja feliz, sério. Agora é você. Jorge 2018 G. Esse G é o quê? Cara... Não sei. O que você tá imaginando? Não tô imaginando nada. Esse vídeo aqui é pra criança. Então, nós estamos imaginando nada. G é uma letra do alfabeto como qualquer outro. Exatamente. Meu nome. Começa com G. Os dois. Meu nome e sobrenome. Gustavo Guanabara. Olá, Gustavo Guanabara. Dois Gs aí, ó. Ex-pecialista. Pô, você não sabe meu nome, cara? Você tá me vendo essa barra de vídeo até o tempo? Você não sabe meu nome? Quem é você que eu vou guardar quando me perguntar? Eu, Jorge G. Jorge G18. Bota seu sobrenome aí, rapaz. Você abaixa aí, ó. Seja homem, rapaz. Você não lembra de mim? Eu vou responder só porque eu gosto de você. Eu estou aqui com um notebook positivo. Excelente escolha. Estilo, marca, tanto faz. É isso aí, Lero Lero. E queria a ajuda de vocês. Ah, agora você quer. Você não sabe meu nome e agora você quer minha ajuda. Pois eu estou formatando ele. Porém, o Windows 10 nele não está funcionando. Os drives de som e de Wi-Fi. O que eu posso fazer para recuperar isso? Pois, neste notebook possuem proteção contra formatação. Nota, este notebook não é meu. E pedindo pra formatar, porém descobrir que possui SSD trilogia Que também é criptografado e protegido contra formatação. Não é muito bem isso não, né? É, então assim, rapaz. Eu acho que o problema que você está tendo aí é. Problema número 1. Normalmente quando eu pego notebook de cliente que está com esse problema Ou o Windows 10, está com problema na placa. Tipo, a placa de som está queimada e o Wi-Fi está queimado. Por isso que o Windows 10 não está reconhecendo. Ele reconhece nem que seja o básico, mas ele reconhece. Então, se não está reconhecendo, começa a testar para ver se o problema é físico. Pode estar queimado. Pode ser de hardware, né? É hardware, não é driver. E em relação a essa trava de bloqueio de formatação? Essa trava de bloqueio de formatação é porque normalmente o computador é positivo. A Positivo faz isso até para limitar do próprio usuário para fazer besteira. Você tem uma configuração no setup que você desbloqueia para isso. Exatamente. Basculha aí o seu setup, porque ele tem um monte de modo lá. Bloquear tal coisa, bloquear tal coisa, bloquear tal coisa. Vê lá e desliga esses bloqueios e... É porque o bloqueio assim, permite só a instalação de Windows 7. Aí quando você vai lá, você troca o Windows 7 para outros sistemas operacionais. Aí ele aceita. Às vezes é aquele negócio do boot, do EFI que a gente falou no outro vídeo. Que o cara falou que tem dificuldade e tal. Você troca de UFI para Legacy e funciona. Ou então tem um tal de... O cara falou que a gente não ensina merda nenhuma de últimos vídeos. Tô falando um monte de coisa útil agora. Ninguém ensina essas ferramentas e você corre. Ai meu Deus, é muito bom isso. Primeira coisa. Você vai lá no seu setup e procura essa opção. Tem. Troca de Windows 8, Windows 7 ou sei lá o que tem para outros. Não tem essa opção? Você procura esse negócio do UFI e bota o Legacy. Não tem essa opção? Você procura a opção de Security Boot. Aí você desabilita. Não tem essa? Você vai lá e troca. Joga seu notebook na parede. Não, não. Tem mais uma, tem mais uma. Antes de jogar na parede. É, jogar na parede. Tem as opções de HD. Você vai lá na opção de SATA. Aí tem assim, modo IDE e AHCI. Você alterna entre os dois para ver. Porque às vezes você bota no AHCI, o pendrive reconhece e instala o sistema. Mas na hora que você vai instalar, não reconhece o HD. Aí você tem que trocar para o modo IDE. Faz uma listinha. Assiste esse pedaço desse vídeo várias vezes. Segue o que ele está falando, que com certeza vai conseguir. Se não conseguir, é algum problema de hardware. É algum problema de hardware. Aí você joga esse negócio na parede. A próxima mensagem é do Marcos V Ferreira. Guanabara, eu acho que seria muito interessante se você fizesse um curso sobre a criação de aplicativos para smartphone. Adoro o seu canal. E junto eu vou botar aqui o Edson Salles. Quando começa o curso de Android Studio? E aí? Na verdade, já começou. Já começou aqui, ó. Já começaram os cursos de desenvolvimento para Android. PHP com banco de dados. Linguagem de programação C, que a galera tanto pede. Está lá em estudonauta.com Só que não está liberado ainda. Talvez quando você está vendo esse vídeo já esteja. Então acessa lá em estudonauta.com Se não está ainda disponível para você. Acesse o apoie.me barra curso em vídeo. Ou então cursoemvideo.com barra apoie. E você vai ver lá se tem vagas no Alpha Tester ou no Beta Tester. Depende de quando você está assistindo lá. E aí você pode assinar se tiver vaga. Será muito bem-vindo. Vai ser atendido pela Vera, que é a nossa doutora. Que vai receber você. Vai criar o seu login. Vai te dar ajuda. Vai pegar na sua mão. Vai te ajudar. Vai ser muito legal. A Vera. Você conhece a Vera? A Vera conhece. Foi meu aluno. Exatamente. Foi nossa aluna. É que Vera é nome de Vera. É verdade. Alfredo é nome de Vera também. Alfredo é da época do papel higiênico. As mães alunos quando vão me conhecer. Fala assim. É você. Eu achei que fosse um velho. Um senhor. Então obrigado. Uma morte lenta para a senhora. É porque Alfredo veio do seu pai. Seu pai é Alfredo também. Por isso que você é Alfredo Júnior. Exatamente. A próxima mensagem é você. Ramon Feitosa. Comprei um notebook na época com o Windows 8 e atualizei para o Windows 10. Recentemente formatei e instalei o Windows 10, mas não tenho o Product Key do Windows 8. Consigo de alguma forma usar a Key do Windows 8 no Windows 10? Tem alguma forma? Ficou meio confuso. Ele disse que não tem a do 8. Mas como é que ele vai usar o 8 do 10? Na verdade ele não tem a Product Key do 10. Isso. Ele tem a Product Key do 8. Que foram momentos diferentes. Quando a Microsoft estava lançando o Windows 10. Ela permitia você ativar com o Product Key do 8. E ficar original. E ficar original. Agora se ele formatou... É. Foi por um tempo. Aí se fosse você eu ligaria para lá para o que ela pode fazer. Se o teu Product Key é original do 8. Liga para a Microsoft. Você é cliente deles. Oficial. Liga e fala ó. Tive esse problema. Ativei e tal. Pode ser que eles quebrem seu galho. Sim. Ou pode ser que eles falem ó. Gasta dinheiro aí. Porque eu lembro que foi tempo promocional. Foi. Foi promocional. Um período de tempo e depois cortou de geral. Exatamente. Então tenta aí e desejamos boa sorte. Se você conseguir deixa no comentário cara. É exatamente. Eu fiquei curioso agora. Bota aí qual é o procedimento. Manda aí. Ou então eu posso ligar para lá e me passar por você. Fala seus dados. Passa seu CPF. Nunca faça isso. Nunca. A próxima penúltima mensagem é do Jacó Manfes. Ele pergunta o seguinte. Alfredo duas coisas. Estou contando. Conta aí. A primeira é que ele particiona o HD para deixar uma parte do sistema e outra parte para guardar arquivo e foto. Foi até o que a gente recomendou né. Porque assim o sistema se o sistema der pau eu não perco os meus arquivos. Inteligente é sua solução. É a mesma que a gente usa. Eu uso até inclusive a área de trabalho. Os meus documentos estão em outro lugar. É para não. Inclusive a área de trabalho. A área de trabalho tem um HD só para a área de trabalho. Que é quando a gente renderiza esses vídeos e joga na área de trabalho. Que é um SSD. Mas só um detalhe. Assim. Fazer isso. Eu acho que eu até falei no vídeo. É legal. É. Você vai separar o HD em duas partes. Uma parte para o seu Windows e outra parte para os seus bagulhos. Sim. Só que. Se queimar o HD tu perde os dois. Sim. Não vai falar. É o que ele falou. Se der pau no sistema. Tema. Tranquilo. Se der pau no HD. Já era. Viu tudo. Mas aí outra coisa. Se der pau no sistema. O Windows Fiber Cap é automático. Então hoje em dia tanto faz. A gente bota mais por questão de organização. Mas assim. Alfredo. Pegou vírus. O Windows na hora que você vai formatar. Ele identifica que tem um sistema operacional. E faz backup automático para você. Ponto. Acabou. Então a gente separa mais por organização. E lembrando que se der pau no HD. Chorou legal. Esse foi o primeiro. A segunda. Que é a dúvida. Segundo ele. Que diz o seguinte. Ele usa duas máquinas. Uma i3 e uma i5. Com SSD de 120 cada uma. Da mesma marca e modelo. Quando eu instalo somente o sistema nelas. Dá uma diferença de 3GB nos SSDs. Alguma explicação para isso? É. Eu até respondi esse comentário dele. Provavelmente isso pode ser. Drive e instruções. Provavelmente o conjunto de instruções. Para interpretar o i5. Deve ser um pouquinho maior do que. É. Porque ele bota arquivos de acordo com o seu sistema. É. De acordo com a micro instrução. Isso. E os drivers de acordo com a sua placa de vídeo. Por exemplo. Se ele tiver uma placa de vídeo maneirona em 1. Já é o suficiente para justificar esses 3GB. É. Por exemplo. Ele tem uma GTX. Alguma coisa em 1. No outro ele não tem nenhuma. Já. O drive genérico do outro é um drive da NVIDIA. Que às vezes é um pouquinho maior. Exatamente. Então isso já faz diferença cara. Depende de qual a placa maneirona que tem lá. Quais os outros recursos que você tem. Conselho. Não se preocupa com isso cara. Não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Não tem problema. E a última mensagem. Daniel. Revil. Revil. Sei lá. PB. Ah tá. É o Daniel Resident Evil da Paraíba. Vocês vão. Consegui cara. E olha que eu sou idoso. Daniel Resident Evil da Paraíba. Não é? É isso. Não é. Com certeza. E ele tem um Deadpool. E o ícone dele é um Deadpool. Facilitou muito a nossa vida. Se você foi esse mesmo cara. E a gente acertou. Pode deixar no comentário aqui. Que eu respondo. Mentira. Eu não vou responder não. Vocês vão ter que explicar para a gente. Por que 1TB não é exatamente 1.024. E aproveito também para perguntar o mesmo. Sobre a informação em bits enviadas na rede. Assinamos 10 MB e não recebemos esse valor. Exatamente. E aí? Primeiro problema. É porque assim. O HD. Quando você compra o HD de 1TB. Não tem 1TB. Ele não tem 1TB. Na verdade. Não é exatamente 1TB. E tem um pouquinho menos. Porque tem uns negocinhos lá e tal. Primeiro motivo. É porque é vendido numa medida. E o computador armazena em outros. Exatamente. Para facilitar a vida. Porque na verdade. O computador trabalha com tudo binário. Base 2. Então. Não é 10 elevado a 10. É 2 elevado a 10. Que é 1.024. Isso. Então a base é 2. Exato. Então. Só que para facilitar a tua vida. 1.024 são 1.000. Isso. Eles usam esse sistema internacional de medidas. Eles usam 1.000, 10.000, 100.000. O computador não trabalha com isso. Exatamente. O computador não trabalha com base 2. Que é tudo 2. Isso para o HD. Para o HD. Para a rede é ainda pior. Porque em megabytes. Não é megabytes. Cara. Eu assinei 10 megabytes. Como você acabou de falar aqui na sua mensagem. Você não assinou 10 megabytes de rede. Você assinou 10 megabytes. Mas eu vou te dizer que é megabytes. Mas ele até botou certinho. Que ele botou o B minúsculo. Isso. Que o B significa bit. Minúsculo. Exatamente. E o maiúsculo representa bytes. Quer dizer que é 8 vezes maior. Mas o mega teria que botar um M maiúsculo, né? Não. Tanto faz. O problema é o B. Ah é? É. O mega é a medida, pô. Igual ao quilo. Você tem um quilograma. A gente não tem 35 quilos de peso. A gente tem 35 quilogramas de peso. Exatamente. O prefixo que dá pra dizer mil. São bases diferentes. São sistemas de transmissão diferentes. Em rede você está falando de sistema de transmissão. Em HD você está falando de sistema de armazenamento. Você está falando de megabyte e megabit. São medidas diferentes. Dá uma pesquisada aí. Porque isso é muito importante você saber. Resident Evil da Paraíba. Exatamente. E o espaço ali que consome. Porque as vezes tem. Os HDs eles tem espaços reservados. Para quando é bad block. Ele usar esse recurso de que está sobrando ali. Então tem algum. Realmente ele pega um pedaço. Para gerenciamento do HD mesmo. Por isso que nunca tem um tela. Coisa do smart. Tem um monte de tecnologia aí. Isso. Porque o smart é uma tecnologia que ele prevê o futuro. Ele prevê quando o HD. Vai dar merda. É. Ele fala assim. Vai dar problema. Mas ele avalia a rotação. Ele avalia a taxa de transmissão. Ele avalia a cabeça de leitura quando está encostando no disco. E ele tem aqueles setores que ele está reservado para quando um setor do HD dá problema. Ele começar a usar esses setores de reserva. Isso é porque também um dos motivos de não ser de 24. Está bem técnico para você que está reclamando. Quer mais? Eu falo mais. É muito chato. E tem que morrer. Então é isso. Lemos várias mensagens aqui dos vídeos de 17 e 18. Agora vai começar a voltar a sair vídeo. Vai sair o 19 e tal. E aí a gente volta aqui para responder dúvidas. Nunca se esqueça. Coloque dúvidas. Você está vendo nos últimos dois vídeos de perguntas. Eu estou respondendo todas elas muito. A gente está colocando só perguntas mais técnicas para a galera que estava reclamando e tal. Falando. Vocês não estão dando aula. Vocês só estão falando besteira. Pô. Vocês são chatos para cacete. Muito chato, velho. Se a gente começar a falar sério. Você vai ver. Vai vir o Marcelo. O Marcelo é uma pessoa mais séria. Ele não vai falar besteira. Aí a gente. Eu preferi o Alfredo que falava besteira. O cara que duas semanas atrás reclamou que a gente está falando merda. Exatamente. Mas enfim. Essa é a vida. Isso é o YouTube. Esse vídeo, cara. É um vídeo de aula. E qual é o objetivo da aula? Que você aprenda e que você tire dúvidas. Se eu fizer um vídeo sério. Você vai ter que ficar vendo o vídeo várias vezes para relembrar. Se eu falar besteira. Eu vou fazer você estar propício a receber informação. Exatamente. Porque você vai estar mais alegre. Você vai ter interesse em ver. A informação vai ficar em você. O objetivo vai ser cumprido. Você vai lembrar do vídeo. Não se preocupe com as pessoas. Com os haters. Os haters estão chegando. Cada vez que o canal cresce mais. Os haters vão chegando mais. Hatei mais. Eu quero um grande abraço para todos vocês. Abraço não. Pode hatear bastante esse vídeo. Estou olhando para você agora. Hateia. Xinga. Todos nós. Eu quero xingamentos. Fala que eu vou responder todos. Mas eu não vou botar nenhum desses no vídeo. Porque eu não vou dar palco para o maluco. Eu não vou dar palco para o maluco. Exatamente. Falei. Nossa ideia. O dia do beijo já foi. A gente está perto do dia do trabalho. O dia do beijo foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Eu já dei o dia do trabalho. O dia do trabalho já deu o quê? Agora é daqui a pouquinho. Eu acho que não vai ter feriado. É. Não. Tem que ter. Caraca. Foi a primeira vez. Já pensou? Não vai ter feriado? Não, cara. Minha religião não permite. Bota um feriado religioso aí. São Jorge. São Jorge. Feliz dia de São Jorge. Sorte e fogos às cinco da manhã. Ei. Nossa senhora. Está chegando aí, São Jorge. Está chegando. Meu Deus. Não faça isso. Pronto. Acabou. Foi bom.